Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420. Hoje é 28 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você. Para você, amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor. A gente indica mesmo. Adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma. Cadastre-se na plataforma.